Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra R7 O cara gosta mesmo, né? Bota mais uma na mídia É assim, ó Toma botalhão do R7, mulher Foi piranha a vida toda E hoje fala mal das putas Tá carente, vem que vem, vem Vem que nós te empurra Tá carente, vem que vem Vem, vem que nós te empurra Pula puta, pula puta Vem, vem que nós te empurra Pula puta, pula puta Vem que o R7 te empurra Pula puta, pula puta Vem que o R7 te empurra Pula puta, pula puta Vem, vem que nós te empurra Pula puta do meu puto, puto Ó, ela foi piranha a vida toda Eu não quero falar, né? Ó, foi piranha a vida toda E hoje fala mal das putas Tá carente, vem que nós te empurra Tá carente, vem que nós te empurra Paralha é muita puta aqui Paralha é muita puta aqui Paralha é muita puta junto Tá carente, vem que nós te empurra Tá carente Ó, ó, paralha é muita puta aqui Paralha é muita puta junto Paralha é muita puta aqui R7, muita puta junto Tem mulher na posição R7 te empurra Tem mulher na posição R7 te empurra Senta no pão, pula porra Senta aqui, toma puta Senta no pão, pula porra Senta aqui, toma puta Senta no pão, pula porra Senta aqui, toma puta Senta no pão, pula porra Senta aqui, toma puta Senta no pão, pula porra E ele é seco Foi piranha a vida toda E hoje fala mal das putas Tá carente, vem que vem, vem, vem Que nós te empurra, tá carente Vem que vem, vem, vem que nós te empurra Pula puta, pula puta Vem, vem que nós te empurra Pula puta, pula puta Vem que o RZ te empurra Pula puta, pula puta Vem que o RZ te empurra Pula puta, puta Ela foi piranha a vida toda E hoje fala mal das putas Tá carente, vem que nós te empurra Pula puta, pula puta Caralho é muita puta aqui Caralho é muita puta junto Caralho é muita puta aqui R7, muita puta junto Vem mulher na posição R7 te empurra Vem mulher na posição R7 te empurra Senta no pau pula pula Senta aqui, toma puta Senta no pau pula pula R7 te empurra, hein Que você por ter? R7 te empurra, é muita coisa R7 te empurra O que é isso?